Olá, alunos de Ética, Política e Sociedade, alunos do primeiro semestre do curso de Medicina da UNOeste. Estou gravando esse vídeo rápido porque eu me lembrei de um quadro, de uma pintura, que sintetiza muito bem, ilustra muito bem, o espírito da obra de Marx. E nós estamos estudando Marx, Sociologia do Trabalho de Marx, por conta do caso disparador Ossos do Ofício, que traz como personagem central um trabalhador, o Sr. João, que se depara com um grande dilema, um dilema social, existencial, mas sobretudo social, que é vou ao médico cuidar da minha saúde ou preservo o meu trabalho. E esse é um dilema que atua muito sobre a vida do homem adulto. Eu acho que esse problema transcende a singularidade de Sr. João e afeta o homem adulto de um modo geral. E eu também acho que a arte tem esse poder de dar visibilidade para conceitos, e tem esse poder de ilustrar os grandes dilemas da vida humana. E eu me lembrei dessa obra, que se chama On Strike. O nome da obra é On Strike. O artista é Hilbert Von Herkommel. Procure aí no Google. Procure aí no Google. On Strike Hilbert Von Herkommel. E aí vai aparecer a pintura. Estou com o notebook aberto aqui, né? Por isso que eu estou olhando para o lado. Façam isso, porque eu queria que vocês vissem essa imagem. Como eu falei, eu acho que ela ilustra muito bem o espírito da obra de Marx. Lembra que nós discutimos um pouco proletariado e burguês como classes sociais? O capitalismo concentrou a existência humana nessas duas classes sociais, burguês e proletariado. E o Sr. João pode ser classificado como um proletariado, alguém que vem de força de trabalho em troca de um salário. Então, a pintura, o que ela traz? Traz uma família. Então, vocês veem, uma família até tradicional, eu diria, composto por homem, homem adulto, uma mulher adulta e um bebê. Uma criança. Um casal e um bebê. Pela vestimenta e também pela moradia, que está ali do lado, nós vemos que é um homem trabalhador. E é um homem trabalhador. Está sujo, tem a bota suja, a calça meio surrada. É um trabalhador. Eles estão na porta de uma casa. Olhando pra fora. Olhando pra fora. E aí vem uma pergunta, né? Pra onde eles estão olhando? Para o que eles estão olhando? Isso não está visível pra gente, que analisa a obra, né? Mas eles estão olhando pra alguma coisa. Pra que eles estão olhando? Eles estão olhando para uma greve de operários, uma greve de trabalhadores. Essa pintura retrata aquele período posterior, aquele período logo posterior, a Revolução Industrial, o ramo de nazo-capitalismo, as indústrias modernas e tudo mais. É um retrato daquela época. E eu discuti muito isso na aula, né? Não existia direitos trabalhistas. Não existia proteção do trabalho. Essa ideia de justiça do trabalho, direitos trabalhistas. Então, ele é um trabalhador que está olhando pra fora e está havendo uma greve de operários. E ele, como operário, como trabalhador, ele quer participar dessa greve. Tanto que é um remorso, né? Ele está ali apertando alguma coisa. É um remorso. Ele queria estar na greve. Ele queria participar da greve. Queria lutar por melhores condições salariais, né? Enfim, melhores condições econômicas. Ele queria estar na greve. Ele queria participar. Tanto que o semblante de todo mundo na pintura é muito triste. É um semblante triste. Então, ele queria estar lá na greve. Só que ele não pode ir pra greve, porque ele tem uma família pra cuidar. E é sempre muito perigoso ir pra greve, quando não se tem proteção do trabalho, né? Se você não fosse preso, por insubordinação, enfim. Se você não fosse preso, você era taxado pela sociedade, pelo contexto social, de imoralista, de vagabundo, de subversivo. Logo vinham essas taxações sobre você, né? E ele não podia ocupar esse lugar do transgressor e do subversivo, porque ele tinha que trazer renda pra casa. Isso fica muito visível quando o artista coloca ali uma esposa, uma casa e um filho. Isso tem um peso na vida do homem adulto, né? Tem um peso gigantesco. Tem um peso gigantesco. Então, esse é esse dilema. Ele tá olhando pra manifestação, pra greve, operária. Ele, enquanto operário, enquanto trabalhador. E que necessita de melhores condições salariais. Queria ir pra greve, mas não pode, porque tem uma família pra sustentar. O desafio que eu lanço pra vocês é o seguinte. Imaginem que esse homem é o Sr. João, no caso do disparador. Olhem pra esse homem e vejam ali o Sr. João. Este é o Sr. João. E por que o Sr. João tá olhando? Não mais pra uma greve operária. Mas imaginem que o Sr. João está olhando pra um hospital de pronto-socorro. Um pronto-socorro. E ele quer ir pro pronto-socorro, porque ele já percebeu em si alguns sintomas. Falta de ar, né? Falta de ânimo pra jogar o frescobol na praia. Que são os dados que o caso do disparador traz. Então, imaginem o Sr. João olhando pro pronto-socorro. E tomou consciência de que ele precisa ir pra lá. Seria importante pra ele ir pra lá. Pra ver esse problema da respiração, da falta de ar. Ver se tá tudo ok com o pulmão. Com o sistema respiratório. E tudo mais, né? Só que ele também tem uma casa pra sustentar. Tem filhos pra cuidar. E ele depende do salário pra isso. Sem o salário ele não consegue manter essa casa. Então ele tá nesse dilema. Preciso ir pro hospital. Preciso procurar ajuda médica. Preciso cuidar de mim mesmo. Mas cuidar de mim mesmo significa faltar do trabalho. Eu trabalho é minha fonte de renda. Eu dependo do salário pra viver. Então é uma situação angustiante. A gente olha pro quadro do Hilbert e vê que é angustiante. Essa situação é angustiante. Depender de salário pra subsistir, pra sobreviver. É angustiante. É muito angustiante. E nós vivemos num contexto muito complicado de pandemia, quarentena. Em que muita gente tá sofrendo, né? Por falta de renda. Por falta de renda. Então olhem pra esse quadro e lembrem sempre do dilema do senhor João. Ele olha pra fora e vê ali, né? A ajuda médica. Mas ele não pode ir porque ele precisa preservar o seu posto de trabalho, o seu emprego e sua fonte de renda. Então eu lembrei desse quadro e eu achei, nossa, isso sintetiza muito bem, né? O espírito da obra de Karl Marx e isso dá muita visibilidade pra aflição do senhor João, no caso do disparador. Tá bom? Então eu lancei esse desafio. Olhem pra esse quadro e imaginem ali o senhor João. E tentem compreender essa angústia que atravessa esse homem, que perpassa esse homem. Tá bom? É isso, pessoal. Um abraço pra vocês e até a próxima aula. Um abraço pra vocês.